O gengibre é um cultivo, uma planta rústica, um cultivo fácil, claro que você precisa já ter um planejamento para saber quem vai ficar com a sua produção, mas quem fez o investimento, quem buscou, está satisfeito. O casal, que é a Zayde e o Marcelo, eles estão bem inseridos nesse mercado e a Layla conversou com eles, inclusive apresentando alguns produtos produzidos a partir do material que é produzido por eles mesmos. O gengibre ajuda na digestão, é rico em nutrientes que trazem benefícios para o corpo, pode reduzir a dores musculares e de cabeça. Além disso, a raiz é um eficiente termogênico, fator que chamou a atenção de Zayde, mas conhecida por Zaza, que decidiu começar o seu próprio negócio. O Marcelo é engenheiro civil, estava desempregado e aí uma amiga, amiga, você faz o gengibre desidratado e eu levava para a academia numa vasilinha. E uma das amigas falaram assim, amiga, isso é uma ideia para você ganhar um dinheirinho. Ela era repositora dos mercados de tomate, cereja e alimentos. Ela viu o gengibre na promoção, o quilo, aí ela falava, Zaza, eu vi o gengibre e o quilo de 10 reais, eu posso levar para você? Aí ela trazia 5 quilos, dentro do ônibus, vinha do mercado com 5 quilos, na outra semana 10 quilos. Quando eu dei fé, em 3 meses eu estava usando 20 quilos e o negócio foi crescendo, incentivo da amiga, que trazia o gengibre para mim. E a cada dia eu fui crescendo. Atuando no mercado há mais de um ano, o negócio começou apenas com o gengibre desidratado. Hoje são mais de 17 opções. Uma vasta diversidade de produtos. Zaza conta com o apoio do esposo Marcelo, atualmente desempregado. O casal participa de inúmeras feiras e a sugestão de seus clientes é levada em conta. Essa variedade, ela também é por exigência dos consumidores, das pessoas que nos procuram e tal. Inclusive tem um produto que é o melado de gengibre, que foi uma sugestão de um cliente. Que ele perguntou, o que você faz com a água que você ferve o gengibre? E a gente, a gente joga fora. Ele falou assim, não, faz um concentrado, faz uma redução com açúcar, você vai ter um produto legal. E hoje é o produto que tem mais consumido e um produto que dá o maior resultado para nós, que é um aproveitamento. Criar receitas com o gengibre não é difícil, mas gostar de cozinhar é essencial. Não é difícil, tem que gostar de cozinhar, da linha culinária, nesse ramo, porque se não gostar...